Vou te perguntar uma coisa, será que realmente não dá para periodizar treinamento? Meu nome é Luiz Polito e eu te ajudo a ser um dos três melhores profissionais de educação física da sua região ou do seu mercado de atuação, afinal só três aparecem no pódio, não é verdade? Olha só, eu estava aqui numa reunião da pós-graduação do Nefete em periodização do treinamento, controle e monitoramento através de força, potência e resistência e eu tenho um relato interessante para você, que é personal e acredita que jamais vai conseguir periodizar treinamento e que periodização do treinamento não serve jamais para o personal trainer, ainda mais para aquele personal que está cheio de alunos. Dá uma olhadinha nisso aqui. Então é viável testar isso com mais pessoas normais, vamos dizer assim, que não faz dieta, entendeu? Um muro para o controle, por assim dizer. Cara, treinamento, quanto mais a gente descreve, mais a gente aprende. Eu coloquei mais, acho que seis alunos nesse modelo também. Isso aqui é lindo. Esse controle que vocês têm aqui, isso aqui é motivo de orgulho, cara. Tá louco? Então, eu... Isso daqui eu vou falar para vocês com absoluta segurança. Se eu conheci na minha vida cinco preparadores físicos que faziam isso daqui, preparadores físicos de esporte de alto rendimento, é muito. Isso aqui é fantástico, cara. Isso aqui é fantástico. Não tem o que falar. Ah, fadiga aguda crônica está aqui? Não, está lá no... Acho que é o segundo. A segunda aba. Essa é a primeira. Isso. Aí. Pô, sensacional. Isso aqui é um aluno seu, Eduardo. É. Aí eu tenho mais seis alunos que estou fazendo esse mesmo modelo com eles. Você tem aluno de personal? Não, do estúdio mesmo. Caralho, que estúdio é esse? Ah, é um estúdio que eu dou conta sozinho daí lá. A gente está com 70 alunos, mais ou menos, e todos têm periodização. Eu sou o único professor de lá? Todos eles têm controle de carga, tudo. Estou nele periodizado. Marlene? Ele faz milagre, né? Periodiza de 70 alunos sozinhos? Praticamente sim. Ah, não é que é? E tem o personal aqui do meu prédio, o cara não consegue periodizar de um. E tem o final. Então, vamos ler.